Estamos de volta no programa Conexão, hoje falando a respeito de sabotagem, você é uma pessoa que se sabota ou não? Ou de repente você ainda não sabe muito bem o conceito dessa palavra? Então fique conectado com a gente, que hoje a gente vai aprender com o coach aqui, o Douglas, a respeito de sabotagem. Bianca, quero mandar aqui alguns abraços, o primeiro é para a Elie Oliveira, ela inclusive mandou uma pergunta para a gente ainda agora, um grande abraço para você. O Gabriel Rocha, também conectado com a gente. E o Bruno Daniel, que é sempre um fãzassa aqui do programa Conexão, está sempre conectado com a gente. Um abraço para você, Bruno, que é do Rio de Janeiro, que inclusive esse ano fez, eu acho que 450 anos, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Quer dizer, coração é Jacareí, meu Brasil, né? Rio de Janeiro é só uma cidade bonita. Legal. Eu pensei que era Maringá o coração. Então, para mim é o melhor lugar do mundo, Chapolin tem um sonho de ser maringainse. Jacareí é o coração do meu Brasil. A Bianca me contou que é Maringá. Maringá é o centro da terra, viu? A gente está aqui conversando com o Douglas de Mateu, o Douglas é coach, já explicou para a gente no comecinho do programa o que é essa formação específica aqui no Brasil. E Douglas, no bloco anterior a gente estava conversando sobre as definições e algumas questões sobre a autossabotagem. Você já colocou algumas coisas aqui para a gente. Agora, tem uma palavra feia e tem uma palavra difícil que é a tal da procrastinação. Acertei? Correto. Procrastinar. Procrastinação, né? Que é um tipo de autossabotagem, inclusive, né? Com certeza. Conta para a gente. É uma pessoa que vai jogando tudo para depois. Então, amanhã eu faço isso. Sabe aquele regime? Na semana que vem. Regime é sempre na segunda, né? Exatamente. Atividade física, leituras e tantas outras coisas. Então, a procrastinação é uma das maiores vilões aí nesse sentido de autossabotagem. Mas nós também temos a vitimização. Então, o que acontece? Quando você se sabota, você tem algumas vantagens. Quando eu sou vítima demais, o que eu ganho? Geralmente, atenção. Então, muitas vezes... Sempre coitadinho, né? Exatamente. O doutor Augusto Cury, ele coloca algumas armadilhas da mente e ele coloca que o coitadismo é uma das armadilhas. O coitadismo é uma autossabotagem também. Exatamente. Bem como conformismo. Eu posso me conformar com a situação. Então, depende da referência que eu estou utilizando, eu falo assim, não, mas tem gente que está numa situação mais desafiadora do que a minha. E também os medos, né? Quando a gente pensa em sabotagem, é o medo. Por que a pessoa procrastina? Muitas vezes ela tem medo de não dar certo aquela atividade. Então, ela vai jogando para frente. Muito bem. Bom, nós fomos às ruas também para saber a sua opinião. Você deixa para amanhã o que você deveria fazer hoje? Diz aí. Sim. A maioria das vezes. Se der amanhã. Tento nunca deixar, né, meu bem? Tento sempre adiantar a minha vida. Não. Procuro sempre resolver na hora. Geralmente, sim. Geralmente, eu não faço muitas coisas na hora. Eu sempre deixo um pouquinho para depois. Geralmente, eu faço quando eu tenho o que fazer. Eu faço na hora. Olha, geralmente, sim. A cultura da procrastinação é bem disseminada, né? Eu tenho essa mania de fazer isso. Infelizmente. Eu nunca deixo para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. É, é isso aí, viu? Você deu a sua opinião aqui para a gente. O que você pode fazer hoje, você deixa para amanhã. Inclusive, eu tenho esses problemas também com procrastinação. Mas não é por medo, sabe? Eu não deixo para amanhã por medo. É uma questão, às vezes, é um comportamento vicioso. Ah, eu posso fazer amanhã. Amanhã eu vejo. Aí, anota lá na agenda e sempre passa aquela tarefa da agenda para outro dia. Isso acontece com você também, Chapulho? Por que será que você está deixando isso para amanhã? Será que essa atividade tem uma certa importância para você? Ou ela não tem? Você não está priorizando, né? Exatamente. Por que muitas vezes o aluno deixa de estudar? Ou a pessoa... Porque muitas vezes aquela atividade, aquela experiência não está associada com algo positivo. Eu conheço muita gente que deixa a louça por lavar. Por quê? Aí é problema, hein? Porque muitas vezes aquela experiência não está associada a uma emoção positiva. Então, você também tem como entrar e fazer alguma atividade para mudar essa questão. Existem vários tipos de procrastinação. Então, procrastinar é para que você tome as decisões. Você pode procrastinar aquelas atividades que muitas vezes você sabe que pode trazer um fruto, como uma atividade física. Quem aqui está pensando em fazer uma atividade física e ainda não fez? Muitas vezes é porque você já tentou fazer alguma vez. Isso é muito comum. A pessoa vai na academia, logo nos primeiros dias quer pegar todos os pesos. Aí ela fica com o corpo... E achar que amanhã já vai estar musculosa. E aí ela fica com o corpo todo dolorido, porque ela vai para o excesso. Nunca fez. Vai para o extremo, né? Vai para o extremo. Aí ela começa a associar neurologicamente o cérebro dela, fala assim, academia igual a dor. Então, nunca mais academia. Agora, rapidamente, Douglas. E ela se sabota com isso. Tem um... No DNA do brasileiro, assim, todo mundo comenta. O brasileiro deixa tudo para depois, para a última hora. Tem alguma relação da nossa cultura aqui no Brasil, rapidamente, com isso de deixar para amanhã, procrastinar ou não? Com certeza. Faz parte da nossa cultura o deixar para amanhã. Isso já vem, né, historicamente. Diferente dos Estados Unidos, onde é um país muito regrado. Nosso país parece que a gente adora burlar as regras. É o jeitinho brasileiro, né? E aí já dá uma outra conexão aqui. Inclusive, não dá para a gente só ficar com desculpinhas sobre a cultura do Brasil. Você pode sair da auto-sabotagem não só colocando a culpa na nossa cultura. Ah, porque eu sou brasileiro, eu sou assim, né? A síndrome de Gabriel. E isso é uma sabotagem, porque aí eu lanço a culpa sempre no outro. Então, é culpa do governo, é culpa do meu prefeito, é do presidente, é do meu chefe. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Essa é a grande questão. Sempre tira de você, né? Eu tiro e isso, o que acontece? É uma sabotagem. Então, é muito mais fácil, porque aí eu transfiro. Não, a culpa é do Chapolin. Se alguma coisa não está acontecendo, é culpa da Bianca. Tá certo. E você se torna vítima aí em toda situação, né? Bom, tem um amigo nosso aqui, o Guilherme Zettmeyer. Ele é de Maringá, que é o centro da terra, Chapolin. Eu moro lá, aliás, quero mandar um abraço. Moro não, moro aqui em Jacarei, mas vim de lá, viu? Quero mandar um abraço especial para todos aí os meus amigos maringaenses. E eu falo então com o Guilherme. Guilherme, você me ouve? Sim. Legal. Guilherme, obrigada por participar aqui com a gente no Conexão Jovem. Diz aí, você é uma pessoa que se auto-sabota? Ou até nessa questão que a gente está discutindo, a procrastinação, você é uma pessoa que deixa de fazer as coisas hoje, as coisas que deveriam ser feitas hoje para amanhã? Conta aí para a gente, Gui. Eu acho que a gente está tendo um probleminha de comunicação. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Guilherme Zettmeyer. Ele está em Maringá, a conexão não está muito boa. A gente volta aqui para o estúdio, enquanto o pessoal ali da produção vai conseguindo restabelecer o contato com ele. Douglas, aliás, o pessoal está fazendo perguntas aí, né, Chapolin? Sim, muita gente perguntando. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Kiko. Meu querido amigo Kiko, Klebescília. Eu sempre confundo o nome dele e falo Klebescília, né, Bianca? Ele não gosta de Chapolin. Mas eu quero ler uma pergunta aqui, Bianca, porque tem muito a ver com a questão, Douglas, das pessoas soberbas, né? A soberba, ela tem alguma coisa a ver com a sabotagem? Aquelas pessoas que acham que sabem de tudo, que não aceitam conselhos, não aceitam opinião. Tem alguma coisa a ver? Com certeza. Como foi mencionado, existem várias formas de você se sabotar. E quando você acredita que você é o rei, que você não precisa de ninguém... Você não precisa aprender nada, que você já sabe de tudo, né? Você já está sabotando o processo. Então, é um grande desafio quando a gente pensa assim, todo mundo se sabota de alguma maneira. E a gente vai falar daqui a pouco como a gente pode vencer isso. Com certeza, a soberba é um grande sabotador. Porque a gente não consegue vencer sozinho. Para a gente estar aqui nesse estúdio, quantas pessoas estão trabalhando? E para a energia chegar aqui, então, a pessoa que acha que ela é o centro do mundo... É problema. É um grande desafio, né? E o coach, ele já começa a substituir as palavras. Então, nada é difícil. São desafios. Então, o nosso cérebro... Nada é um problema. Nada é um problema. Problema é uma palavra que a gente evita utilizar. Porque, imagina só, quando você pensa em problema, você associa isso a algo positivo ou negativo? Negativo, na maioria das vezes. Então, a emoção que a gente acaba sentindo é negativo. Isso interfere no nosso pensar. Ao passo que a gente pensar que tudo é uma oportunidade ou um desafio, a gente começa já a criar novas correntes neurológicas para um aspecto mais positivo. Isso é interessante. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o poder das palavras. A gente colocou aqui a pessoa que diz, Ah, eu nunca vou fazer isso. Nossa, quanto problema. Isso vai ficando na cabeça, no subconsciente. Daqui a pouquinho, você vai comentar aqui para a gente, Douglas, sobre isso. Bruninho, sua vez de trazer uma bela canção. Você disse que no primeiro bloco, você introduziu aí a mensagem de uma música. Sim, exatamente. Baseando no pensamento positivo, né? Que o refrão dessa música diz, Eu devo trazer a esperança, Devo trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Essa música fala um pouco disso. Manda para a gente. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi pagar na cruz por minha liberdade. Ansiedade, não, não me ajuda. E não me custa nada ser feliz, feliz, oh, feliz. Devo trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar. Até chegar, até chegar, até chegar. Como sempre, tudo muda, tudo, tudo, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi pagar na cruz por minha liberdade. Ansiedade, não, não me ajuda. Não me custa nada ser feliz, feliz, oh, 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 feliz. Devo trazer a memória, aquilo que me traz esperança. Devo lutar por aquilo que sempre acreditei. Sem me deixar levar, vou caminhar. Até chegar, oh, 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 oh. Não me custa nada ser feliz, oh, 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 oh. Legal. Muito bacana essa letra aí, viu? É uma injeção de ânimo pra gente, viu? Parabéns. Essa música é sua, né, Bruno? Eu já tinha escutado, viu, Branco? Eu não tinha escutado, não. Que beleza. Grande música. Parabéns. Sensacional. Muito bonita mesmo. escolha as suas lembranças pode usar nas suas palestras deixa o cartão depois vamos fazer uma dobradinha legal, teve uma palavra que me chamou muito a atenção que foi ansiedade né Chapolin, inclusive você tinha uma pergunta sobre isso essa questão da ansiedade Douglas, tem a ver com boicotar sonhos, de repente boicotar planos, por exemplo eu estou ansioso com a viagem que vou fazer amanhã e se eu não ligar para aquela pessoa e tentar resolver as questões da minha viagem, eu sei que não vai dar certo já fica com aquilo na cabeça tem alguma coisa a ver? Ansiedade, boicotar os sonhos, os sonhos? Sim, com certeza toda vez que a gente tem ansiedade é porque o nosso foco está no futuro demais muitas vezes isso gera algum tipo de frustração ou de dor se você está, esse sentimento está batendo na porta que é preciso ligar então para de procrastinar e liga é muito simples uma coisa já puxa a outra uma sabotagem já liga a porta se esse sentimento está vindo é só você ligar, na realidade você está procrastinando deve-se tomar um cuidado com as lembranças também como destacou na música você pode acessar as lembranças positivas porque senão também às vezes a pessoa ela acaba entrando no processo de vitimização acessando memórias antigas frustradas e às vezes é inevitável você lembrar de coisas ruins porque algumas pessoas têm a filosofia de não, eu aprendo com os meus erros então as pessoas vão lembrar aquilo que machucou machucou, que foi negativo para ela mas na outra frase da música diz é, eu não vou me deixar levar por isso então acho que isso ajuda também e isso que é bacana porque é uma escolha é uma escolha não é um negócio assim que olha, a fórmula está aqui não, você escolhe tem os caminhos ou você preenche a sua mente com coisas positivas ou você preenche a sua mente com coisas negativas e aí entra o lance das palavras né Douglas que a gente citou agora há pouco as palavras têm poder? extremamente né de certa forma todo o nosso comportamento ele vem do nosso subconsciente de 80% a 90% do nosso comportamento está atrelado ao nosso subconsciente a partir do momento que a gente começa a escolher as palavras conscientemente a gente começa a agravar muito mais palavras positivas do que negativas na nossa mente e consequentemente a nossa realidade ela começa a se tornar positiva porque a realidade na realidade a realidade ela é construída pela nossa mente com base nas nossas experiências passadas mas também com base na nossa construção do hoje a gente escolhe então uma lembrança negativa se eu reeditar ela se eu reconfigurar ela e pensar o que eu aprendi com ela ok e aí quando eu acessar a memória de novo ok eu aprendi isso então eu extermino a dor e trago aprendizado e isso vai fazer eu crescer você vai ressignificando as coisas vai criando outro caminho aí no teu cérebro na tua mente desintoxicando do pessimismo exatamente e é um poder que nós temos eu tenho você tem porém é um poder que precisa aliás precisa não pode ser usado e olha como é a palavra quando você fala assim eu preciso está mais associado a dor ou a prazer a coisa para a gente pensar eu preciso pagar a conta eu preciso não sei o que eu preciso então quando você fala assim eu quero eu decido é você que está escolhendo o precisar é algo que vem imposto por exemplo a gente precisa fazer a declaração do imposto de renda é algo que a gente escolhe não não agora o passo que eu falo assim eu quero fazer a declaração é eu que estou decidindo já não é uma força externa então a gente começa a controlar a nossa vida muito bem a gente precisa no caso agora chamar um Skype exatamente a nossa produtora está mandando a gente precisa ou vocês escolhem ou vocês decidem a gente precisa escolher não tem escolha ela decide não vocês não tem escolha não tá certo já restabelecemos o contato aqui com o Guilherme Zetmeier ele está em Maringá Gui você me ouve? ouço sim legal agora está bem melhor está bem melhor bem melhor Gui conta aqui para a gente você é uma pessoa que tem alguma experiência em relação a autossabotagem? tem algumas por sinal e aí conta pelo menos uma para a gente deixar sempre para depois é o mais clássico procrastinar a gente acaba sempre procrastinando alguma coisa deixando por causa que não gosta porque aquilo não é muito interessante acaba deixando para depois para depois quando vem uma responsabilidade que a gente precisava e precisa fazer tá agora você deixa para depois porque você tem medo ou porque você não prioriza que é o que a gente colocou aqui como é que é? não medo nunca teve algo assim nessa relação e nunca foi algo grave também mas são coisas pequenininhas que no dia a dia você vê putz porque que eu fiz isso podia tá menos enrolado agora no trabalho com as coisas se eu tivesse feito tudo isso antes e essa é a grande questão são pequenas coisas então imagina que a nossa vida ela é orientada por pequenos detalhes uma única decisão que você posterga pode impactar o seu futuro hoje você é um conjunto de decisões que você tomou no passado então se você não estiver feliz com o seu resultado do seu hoje é por conta de decisões do passado agora como seria se a gente assumisse essa responsabilidade e falava assim não a partir de hoje eu vou tomar as decisões e aí Gui você já conseguiu tomar alguma decisão em relação a procrastinação teve dia que você falou olha de hoje não passo hoje eu vou decidir hoje eu vou arriscar isso da minha agenda já já eu era uma pessoa bem enrolada costumo falar hoje em dia eu já estou mais direto em tudo até nos relacionamentos com as pessoas com o convívio é isso ou é isso ou não é isso não deixo para depois as coisas que se não fica acumulando muita coisa muita responsabilidade ok tá certo Gui a gente agradece demais a sua participação aqui viu amigo obrigada mesmo até uma próxima até mais obrigado eu que agradeço tchau tchau legal isso aí de tomar decisão de já não deixar acumular as coisas como a gente está falando de mudanças e daqui a pouquinho Chapa no terceiro bloco a gente já vai falar sobre essa questão mais específica sobre mudanças como mudar de fato onde eu aperto o start para eu sair dessa vida de auto sabotagem é a gente que toma essa decisão é a gente que vira a chave eu acho que esse é o grande detalhe e essa questão que a gente já destaca a gente quem Bianca a gente eu opa a gente eu a gente deixa sempre no coletivo exatamente acho que a Bianca está fazendo esse negócio de coach eu estou lendo muito esse negócio aí eu acho muito interessante esse lance do coach e a gente muitas vezes transfere não porque nós porque a gente quem opa eu aí você começa a trazer a questão para você em vez de a gente ir transferindo porque é uma culpa da sociedade porque não eu opa aí você já começa a tomar as rédeas da situação da situação muito bem a gente vai para um rápido intervalo já já a gente volta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto